Oi, lidonas! Gente, esse é mais um vídeo do canal. Aqui é a Manu. Hoje eu vou fazer a trança do momento. Sabe o que é? Hoje eu vou fazer gipsy braids. Gipsy braids, gente. Eu tô super ansiosa. Nunca fiz essa trança. Espero que saia bom. Por via das dúvidas, eu vou fazer preta. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou usar. Vai tudo direitinho. Nunca fiz, né? Ai, eu tô ansiosa. Não sei se vai sair 100%. Espero que sim, mas vocês vão acompanhar aqui. Espero que vocês aprendam comigo. Então, vem trançar. Eu vou usar um pacote de cabelo orgânico, ó. Ele é o Mecca do Crochet Brave, cor 1. Ele é bem grandão, ó. Olha o tamanho que vai ficar. E vou usar... Eu só vou usar um pacote. E vou usar um pacote de jumbo, cor 1 também. Lavei, dei uma hidratada. Parti no meio, gente, ó. Parti o lado. E parti atrás aqui, ó. Deixa eu me afastar mais, ó. Eu parti aqui na altura da orelha, tá vendo? Aí, eu vou fazer duas divisões aqui embaixo e vou começar a trançar. Vou dar uma dica pra vocês que eu fiz, só que não deu pra mostrar porque eu fiz com o celular. Eu fui partindo aqui, ó. Você vai partindo com o pente fino e vai, bota o celular e filma. Aí, você vê se tá dando certo. Eu fui fazendo isso até sair certinho. Mas, como eu tenho que gravar, não deu pra fazer isso. Aí, eu vou partir aqui. Vou fazer outra divisão aqui embaixo. Ó. E vai prendendo em cima com a piranha, gente. Pra não misturar tudo. Gente, é mais fácil do que eu imaginei. De verdade. Eu fiz duas daqui só pra testar, que eu dei uma pesquisada antes, né? Então, como é que eu vou fazer? Olhem só. Eu peguei um jumbo. Deixa eu pegar aqui. Inteiro, normal. E cortei no meio. Aqui já tá cortando. Só que... É pra trançar na altura do cabelo. Meu cabelo é desse tamanho. É pequeno, né? Se eu botar desse tamanho, vai ficar muito grande a trança. E não pode ser muito grande. Então, eu vou pegar ele... Pelo menos na parte de baixo, né? E vou cortar... Ai, Jesus amado. Vou cortar no meio de novo aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Cortei no meio. E vou pegar três mechinhas, ó. Uma. Duas. Três. Fina. Pode ser fina mesmo. Não precisa ser grossa, não. Três mechinhas assim, ó. Vou aumentar ela um pouquinho pra ponta ficar fininha. Porque assim... É... Vai deixar com a pontinha. Senão, não vai conseguir, sei lá. Aí, eu vou fazer a ponta. De dar as três. E vou... Trançar no método... No método de alimentação, gente. De trança sem nó. Ou seja, vamos ver aqui. Aqui, ó. E outra. Pra facilitar, eu comprei... O cabelo orgânico. Tô toda me atrapalhando. Comprei o cabelo orgânico no método crochet braid. Muito melhor pra fazer, né? Porque não precisa pegar aquela tela e ficar cortando. E ter que passar pomada na ponta. Aqui, ó. Aí, eu peguei um cachinho desse, ó. Ele é bem grande, gente. Não sei quantos centímetros é, mas é grande, ó. Aí, eu vou separar um cachinho. Vou botar aqui na mão pra ficar mais fácil. Vou passar pomada. Passar um tanto bom, né? Pra ficar bem molhado o cabelo. Não tô partindo fino nem grosso, gente. Porque eu não quero pouca trança, nem quero muito. Eu quero mediano. Olha, obrigada, amor. Pelo amor de Deus. Sim. Aí, gente, eu vou pegar aqui. E vou trançar naquele método de trança sem nó. Ai, gente, perdão. De trança sem nó. Ó, aqui. Vou começar aqui. Tem vídeo aqui. O primeiro vídeo foi sobre isso. Pra vocês aprenderem. Mas eu vou ensinar aqui também. Ó, vocês vão dar, ó. Duas trançadas. Normal, como se fosse trançar o cabelo. Aqui. Chegou aqui. Adiciona uma mecha. E trança. Chegou aqui. Adiciona outra mecha. E trança. Como minha trança vai ser fina, gente. Eu só vou adicionar três mexinhas. Porque tem que ser algo bem natural. Então, não precisa muito jumbo. Então, aqui, ó. Pronto. É só isso. Só um cidadão pra vocês verem. Direito. A trança é fina. E agora eu vou adicionar o cabelo orgânico, ó. Eu vou colocar o meio dele aqui. E vou dar uma trançada. Como eu adicionei o jumbo. Normal. Aí eu vou pegar uma perninha aqui. Vou colocar aqui, ó. Pra não misturar. Porque tem que ser uma mecha embaixo e outra mecha em cima, gente. No caso, ó. Aí eu vou trançar essa junto com esse. Esse orgânico. Junto com o meu cabelo. E o jumbo até o final. E o jumbo até o final. Aí vocês vão, ó. Trançando. Até a pontinha, viu, gente. Porque não pode deixar faltando, não. Tem que ser até a pontinha pra não desmanchar. Porque se desmanchar já era a trança. Mas vai trançando até o limite. Ó. Uma dica que eu vou dar a vocês também. Quando for fazer a trança, gente. Faça com o espelho na frente. Porque fica bem mais fácil. Dá pra você ver direito. Não digo atrás. Porque não faz muita diferença. Não vai ter como você ver atrás. Mas. Pelo menos você vai olhando essas partes aqui. A frente. E é isso, gente. Trancei, ó. Até a pontinha, ó. Tá vendo? Agora venha. Pelo amor de Deus. Não sei se fiapo, não. Porque não fica legal. E corta o fiapo. Cuidado pra não cortar o cabelo. Se você não, tá muito claro. Porque. A gente não quer cortar o nosso cabelo, né, gente. Pelo amor de Deus. Porque demora demais crescer. Enfim, né, gente. Aqui, ó. Pai, que maravilha. Pelo amor de Deus. Ah, gente. Eu sou desastrada. Desculpa. Os balanços no celular. Meu desastre. Mas é isso, ó. Vai ficar top. Disse, eu te garanto. Vem, né. Tá passando o tempo. Quero nem ver, gente. Tô aqui na expectativa. Agora vamos lá. Porque agora eu vou ter que partir essa parte aqui. É, gente. Já deu uma boa adiantada, ó. Eu comecei 10 horas. São meio dia e pouco. Tô achando rápido. Eu vou dar só mais uma trançada agora. Pra vocês verem a última vez. E depois volto com ele pronto. Deixa eu mostrar mais de perto agora. Olha só. Eu vou passar mais pomada aqui. Só pra vocês entenderem exatamente como é. Nas outras partes, eu só tava colocando um cachinho. Mas agora eu vou colocar dois. Porque eu fiquei com medo do cabelo não dar. Deixa eu começar de novo, ó. Dá uma trançada normal. Como se fosse trançar o cabelo. Dá outra trançada. Vou dar mais uma. E vou adicionar. Desgurro. Aqui. Só faz alimentar. Eu vou alimentar três vezes. Segundo. Agora eu vou alimentar de novo. Pronto. Agora eu tranço. Vou camuflando o cabelo pra não mostrar. E vou adicionar o cacho. Igual como eu tô adicionando o cabelo. Adiciono ele. E pego ele agora. E tiro ele, gente. Pera aí. Só tirar aqui. Tiro ele. E boto aqui, ó. Tiro esse aqui também. Porque eu não quero trançar ele junto com o cabelo não. Porque eu vou adicionar mais outro cachinho. Aí agora eu venho. Dou uma trançada. Ó. E agora eu boto outro. Porque assim. Vai ficar mais cheio. Quando terminar. E aqui, ó. Eu vou e tranço até a ponta esse daqui. Tem que ser, gente. Até a pontinha é importante. Porque se não fizer até a ponta. Vai soltar. Fora o acabamento, né? Que não fica legal se você não trançar até a ponta. Porque tá cheio de fiato. Eu tô com fome, gente. Eu tô... Exato, tá ligado? Só da fome aqui. E tem que limpar, gente. Limpe, pelo amor de Jesus Cristo. Eu vou encaixar o cacho. Igual eu tô encaixando o jumbo. Eu vou colocar no meio da trança, ó. Igual, ó. Não tem diferença. E dou uma trançada. Tá vendo? Dou outra trançada. Agora eu vou pegar o cacho. E vou tirar. Porque eu quero que ele fique aqui em cima. Aí eu vou trançar. Dá uma trançada. Umas trançadas, né? Não esquece de colocar o cabelo, não, viu, gente? Porque... É muito importante. Muito importante. Mesmo que seja preto, tem que camuflar. Vou trançando, 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 trançando. Chegou aqui, tiro o cacho. Pra eu não ter que adicionar outro. Porque eu não tô com cacho suficiente. Aí eu vou trançando, ó. Vou trançando. Agora, quando estiver perto da ponta, aí eu adiciono outro cachinho. Tô procurando um cacho limpo aqui, gente. Porque eu embolei o negócio todo. Vou aqui, ó. Tudo a mesma coisa, ó. Adiciono, adiciono. E vou trançando, ó. Normal. Até a ponta. Não deixa de fazer até a ponta, gente. Porque... Senão não vai ficar bonito. Vou ficar repetindo a mesma coisa. Até vocês gravarem. Deixa de preguiça. E passa até a ponta. Porque senão depois você vai ficar reclamando. Ai, tá feio. Tá sonhado. Porque você não fez até a ponta. Aí, ó. E aqui é simples, gente. Vai trançar. Dá uma limpadinha com a tesoura. E pronto. Porque aqui não precisa colocar a ponta dentro da água quente. Não precisa nada disso. Essa rua é incrível. Aí vai, ó. E vai limpar. Gente, ó como ficou lindo, ó. Tá vendo? É mais do que, gente. Tô amando. Tô amando. Deixa eu mostrar atrás. Não sei se deu pra ver direito, gente. Porque tá difícil. Tô cansada já. Já são quinze e quarenta. Eu comecei dez horas. Tenho algumas horas aqui já. Provavelmente, eu vou terminar umas dezenove horas da noite. No mínimo. Pronto, gente. Agora eu vou terminar. E só vou aparecer aqui arrumada, maquiada. Porque eu tô amorosa. Oi, gente. Terminei. Gente, vocês não têm noção de como foi essa trança. Eu fiquei me gabando, achando que era rápido. Quem disse que foi rápido? Eu nem terminei ontem. Eu fiquei tão cansada que eu fiquei fazendo até vinte e duas horas. Aí, deixei algumas oito tranças e terminei hoje pela manhã. E o resultado foi esse. Eu estou amando, gente. Eu amei. Olha o tamanho que ficou. Ficou bem grande, ó. Vou mostrar atrás. A divisão, ó. Eu consegui partir. Como eu ensinei a vocês. Tem aqui que vai dar certo. Aí, eu fiz a trança até aqui, ó. Comecei. Fiz até esse tamanho aqui. E coloquei duas mexinhas de cabelo orgânico só. Ainda sobrou jumbo. Ainda sobrou cabelo orgânico. Um pouquinho só que sobrou, mas sobrou. Mas foi isso. Eu nem abri os cartas, gente. Porque se eu abrisse, ia ficar mais cheio ainda. Então, eu acho que eu não vou abrir, não. Porque já tá bem volumoso. Eu não quero mais volume que isso, não. Eu amei, amei. Tava tirando foto. E gravando pro Instagram também. Mas, gente. E aí? O que vocês acharam dessas tranças? Dessas gipsy breaks? Comentem aqui o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida. E o que vocês querem ver por aqui. Que eu vou trazer mais vídeos. Tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês mais de longe. Tô me sentindo, gente. Eu ia colocar loiro, mas eu resolvi colocar preto. Porque aqui na cidade eu não consegui achar. E foi isso. Eu tive que botar preto. Preto, preto. Mas eu amei, eu amei o preto. Preto é preto, né, gente? E é isso, gente. Em breve. Ah, toda hora eu mexo com cabelo. Porque tô louca. Tô amando, tô amando. Não tá pesado. Não tá doendo. É... Só tá calor mesmo. Porque é muito cabelo, né? Dá calor, dá uma agonhazinha. Mas aí eu... Na hora de dormir. Ontem mesmo, quando eu fui dormir. Eu dormi com touca de cetim. Porque ajuda a manter o meu cabelo. E dá pra dormir. Porque imagina eu dormir com esse balumão. Vou me sufocar de noite. Mas é isso, gente. Eu tô adorável com esse cabelo. E também, se vocês gostaram, dá um gostei. Se inscreve. E me siga no Instagram. Nos dois. Nos das tranças. E no pessoal. Sigam. Porque lá tem muito conteúdo. Pequeno. Quando eu posso colocar aqui. Aí eu coloco lá também. E muito histórico. Eu coloco, gente. E é isso, gente. Espero que vocês consigam fazer. Se conseguir. Faz. E me manda no Instagram. E comenta aqui também. Beijo. Até a próxima.